Lá no Júnior vai praticar a arte de engatinha agora E na prender Primeiro tem que aprender a engatiar Dá pra ele pegar uma cola Vem, vem 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 Vem, vem 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 Amém. 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 E olha quem eu trouxe pra assistir o jogo, rapaziadinha. Italo Júlio, ele tá meio assustado pro estádio. Mas a gente tem que acostumar com esse ambiente, né, galera? Eu já falei com ele. Você tem que acostumar Italo Júlio. Mas ele cismo em se assustar, rapaziada. Mas tadinha, nem pequenininha, né, galera? Dez meses. Oito. Então, o Júlio deu com a camisa sete? Não, ele começou no banco. Porque ele tava até sentindo dor. Ah, ele tá com a camisa sete? Ele tá no banco. Ele deve entrar no segundo tempo. Ei, rapaziadão. Salve, rapaziadão. Salve, Nudão. Eita, Luminca e Júnior. Esse é o cara. Cadê Italo Júnior? Cadê ele? Cadê ele? Onde ele está? Cadê o Italo Júnior? Cadê o Italo Júnior? Cadê o Italo Júnior? Cadê o Italo Júnior? Onde que ele tá? Cadê, neném? Cadê ele? Cadê ele? Achou. Bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma. Iiiiiiii. Chamando o mano, Italo Júnior. Vai lá pra você aprender, ó. Chamando o pontinho já era. Iiiiiiii. 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 Botafogo fez um a zero. Rapaziada, Telo Junho se assustou com o grito do gol. Mas agora faltou um gol para o Botafogo virar. Aí. Não, o Botafogo foi só um gol. É o lugar. Tá bom, tá bom, Botafogo. Um a zero, rapaziada. Botafogo fez um gol aí, ó. Telo Junho tá estranhando demais a torcida. Vamos ver se ele consegue ficar até o final do jogo, né? E realmente é muito grito. Não, todos os caras fazem gol. Apesar que é base, mas tá lotadinho aqui hoje. Não, não. Olha aqui. Olha aqui. Não, 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 não. Ó, não aquece, velho. Eu acho que é aí, ó. Juninho indo para o Gizemenda, ó. Intervalo, né, rapaziada? 1 a 0, Botafogo. Não gravei o gol. Tem que ter aquele lancinho, né, não, Telo Junho? Né, não, rapaziada? Tem que ter. Tem que ter. O lanchinho tem que ter. Tá querendo mais pra lá, né? Agora você tá rindo, né? Hum. 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 Deixa eu cair. Olha o Pierre na famosa Tik Tok aí. Como é que ele vai falar isso? Chegou a hora, galerinha, do Juninho. Tá no jogo. Chegou a hora, tá no jogo. Vamos torcer, vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mãe, a gente pode brincar só até ali, ó Assim, até ali Mãe, mãe Peraí, peraí Piscado Tá saindo, Luiz Isso, só Vem pra mim Vem pra mim Ele contra o Matheus Lima Sábio Deu Matheus Lima Ah Ah Pra colocar o Botafogo em vantagem Nesse momento O Botafogo precisa converter o pênalti Pra avançar pra semifinal Matheus Lima defende e rever Já E aí o Sábio colaborou um pouco, né Não foi das melhores cobranças Acertou o canto, Matheus A bola nem foi no bico, nem foi no canto Nem tão forte assim E está nos pés de Juninho Rapaz, dá o pênalti decisivo, mano Juninho na cobrança Aí, aí, aí A torcida grita o nome dele Se fizer, acabou Se fizer, acabou Se fizer, o Botafogo Tá na semifinal Se ele fizer O Botafogo, vai ficar na semifinal Tá no gol, Lucas Se fizer, acabou Se perder, continua a disputar Se ele fizer, o Botafogo Vambora, Filipe É seu pênalti, mano É sua É sua É sua Um dos grandes talentos da base Toma o Peluzinho, toma o Peluzinho Toma o Peluzinho Vai, Juninho O que é mais nesse, a bola tem que entrar Gol 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 do Botafogo Gol Da classificação Explode o torcedor do Fogão O Botafogo Está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 Depois de uma disputa por pênaltis Que parecia interminável Juninho Bola pro lado Bota na fogo, vai ficar na semifinal O Newton Santos com a hora O Botafogo vai encarar o Palmeiras Na grande semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 É, rapaziada, o Juninho não conseguiu começar jogando, mas entrou no jogo E o Peluzinho E o Beno é decisivo, cara, não perdeu, rapaziada Conseguiu uma classificação para entrar Criando muita maturidade Conseguiu fazer o gol do classificação do Campeonato Brasileiro Sub-17 Então, toda a nossa família, mano Está muito feliz E é isso aí E é isso aí A gente comemora demais Todo mundo E isso é muito importante para Não só perder para a nossa família Gente, o Toma pulou na cadeira Não foi, Vitão? A Vitão é uma grita Daqui a pouco Alguns segundos Vem aí o Tá Na Área Vamos pra casa, né Com tudo o que rola Dia importante nessa quarta-feira É rapidinho 20 segundinhos Ené chega pra sumir O Tá Na Área Tá no coração Tá no Sport TV Tchau 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 Olá Tchau Olá Não sei se você fez doideiro aí Ai Olha que você te doideira aí Não olhaítica Agora? Alongamento moleque É que dá Alongamento Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Boa, moleque. Boa, boa. Agora vem cá, a corredinha, a corredinha, a corredinha, a corredinha. O skipzinho, o skip, o skip. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E dez, e dez. E, 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 dez. Agora aqui, calma aí, pera aí. Dobra aqui, dobra aqui, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Boa, moleque. Estica, estica. Estica, Eirão. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Estica. Vem com a mão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, a duas, seis, sete, oito, nove e dez. Cuida, 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 cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, 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 cuida. Cuida, cuida, cuida.